A água potável do Rio Grande do Sul apresenta alto índice de contaminação química e biológica, diz pesquisa. Estudo constatou presença de protozoados responsáveis por doenças intestinais, além de hormônios relacionados ao desenvolvimento do câncer. A mostra do Rio dos Cílios mostra turbidez elevada da água. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, constatou que a água potável no estado apresenta alto índice de contaminação química e biológica. De acordo com o estudo desenvolvido dentro do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química da UFRGS, Em 2016 e 2020, a contaminação biológica se dá por D-Gradia e Criptosporidium, que são protozoados causados de doenças intestinais. Já a química é causada por 17-alpha-etnilestradiol, hormônio sintético que pode causar câncer. Entre 202 madecés e superficiais do estado, 56 possuem alta concentração dos portozoados de 2.304 amores de água não tratada. 223 apresentam esses micro-organismos. As populações mais impactadas são a cidade de Porto Alegre, Viamão, Passofundo e Capão de Loéon. O Centro Estadual de Vigilantes em Saúde é o responsável pela fiscalização. A Secretaria Estadual da Saúde diz exigir que as estações de tratamento de água tomem ações no sentido de se adequar à ação brasileira. Lê abaixo a nota aí da íntegra. A Organização Mundial da Saúde, o OMS, estabelece, por exemplo, que a tolerância para a infecção por diárdia é um caso a cada mil pessoas. Na capital, os cálculos sugerem que o risco de contágio é 10 vezes maior, um caso a cada 100 pessoas. Isso deve ocorrer devido ao abastecimento de água potável que se dá a partir de dois rios muito poluídos, aducidos, e o rio Gravataí, explica o engenheiro químico Luciano Zinning à frente da pesquisa. Os resultados do estudo sugerem que no interior do estado a presença dos portos varos da água se dá devido à produção pecuária. Os micro-organismos são encontrados em fé de animais, principalmente em gado bovino. Já sobe a presença de 17 alpa-it-nilestradiol da água. Ele conta que ela pode ser explicada pela falta de tratamento de esgoto hormônio sintético e lançada no meio ambiente pela descarga de esgoto doméstico. Houve os locais em que a concentração de água era 260 vezes maior do que o limite estipulado pela OMS. As partes levantadas pelas pesquisas sugerem que as contaminações químicas não previstas pela regulamentação brasileira se devem ao fato de o padrão brasileiro de portabilidade não contemplar os contextos locais, mas sim parâmetros mais gerais. Saneamento é problema coletivo Toneiras sem água Para o pesquisador Luciano Zinho, o saneamento é um problema coletivo. Ele fez a referência à média nacional de novos casos de câncer por ano para dar uma dimensão desse problema. É de 3 a 4 a cada mil. No estado, são 5 a cada mil. E o trabalho do segundo do Rio Grande do Sul é escasso. Políticas públicas são necessárias para resolver esse problema coletivo, mas só o poder público não é o suficiente. É necessário envolver, vendo a população, a solução seria ser coletiva. Afirma O tratamento de esgoto e capacidade de instalada é de 10 mil litros por segundo, mas só metade é descapalidade utilizada. Não atenderão nem 30% de toda demanda do estado. A estimativa é que cerca de 3 milhões de pessoas tenham consumido água sujeita a ter presença de produtores usuários. Explica Por exemplo Além disso, nenhum reservatório de água no Rio Grande do Sul atende a NBR, que dispõe sobre o procedimento de controle e de vigilante qualidade de água para o consumo humano e seu padrão de portabilidade, destaca o engenheiro. Os portosuários são muito resistentes, podem sobreviver por até 2 anos no ambiente e não são eliminando o tratamento convencional da água. A flutração é um método eficiente, mas a maioria dos reservatórios faz ela com camadas simples quando a dupla é enorme. Explica a Zine Metodologia A partir de dados disponibilizados por outros estudos precedentes, foram utilizados dois tipos de avaliação de risco, uma química e outra biológica, feita através de cálculo de probabilidade. A avaliação de contaminação biológica foi feita a partir da ocorrência de portosuários das estações de tratamento de água do estado entre os anos de 2016 e 2020. Já sobre contaminação química, foram calculados os valores guiais de 61 parâmetros químicos não listados no padrão brasileiro de portabilidade. A ideia é que o resultado do trabalho seja usado como valores guiais em parâmetros químicos é tão previsto do padrão brasileiro de portabilidade, visando reduzir os riscos à saúde da água consumida no estado. Nossa Secretaria Estadual de Saúde O Centro Estadual de Vigilância e Saúde atua na fiscalização, indigindo que as extrações de tratamento de água tome ações no sentido de se adequarem à ação brasileira. A água que é fornecida com o controle adequado e que respeite as etapas de tratamento necessário para deixá-lo portável e assim segura, as equipes de vigia-água, tanto em nível municipal como estadual e federal, trabalham diremente fiscalizando e monitorando os responsáveis pelas formas de abastecimento para que a qualidade da água seja a melhor possível. O Região do Sul alcança todas as metas vigíveis de água colocadas pelo Ministério da Saúde.